Música Leros mamada que ta boa, ta trepa nha digita que sua Ta faze magia, põe na lua Putas e barca, drogas e maca Filhas da puta, polícia na parta Trata e os cachorros e pamalha essas bacas Trapas fijaros pra morir com a faca Mas desse puto que ainda dá de riso Sistema fudido, sistema bandido Obriga-te a humanos a muda de vida Quantos perdi-luta busca essa rida Desde puto que ainda dá de riso Sistema fudido, sistema bandido Obriga-te a humanos a muda de vida Desde puto que ainda dá de riso Desde puto que ainda dá de riso Nós somos bombas de um antirrorista Ante ninguém nunca estava na lista Tinha o trabalho industrialista Nossa worka é literalista Previsi colho na cada parada Gita a saúde pra minha escamarada Gita na cabeça e tem que estar espetendo Nesse papel de bagote por ele Se foda pa poca e que curte minha estilo Loja de fake não é falta surreal Nga carfama e mim que pega massa Vivi minha vida ma loja de desgraça Pefigaro por o chão mani sou já Com facil a boca cair No love, no drama, no bitch, no snitch Muita da de riso Muita da de riso Muita da de riso De base e pa tupo problema Minha cara da xinte no topo Um caceta na barra Minha marca que é gulho Que nexa pra cá Nunca ligam um tiro Com a ciência na área Deixa-se from my bro Morda ritoro de palco Ama que es que é real Yo, co Está na fofoca, no problem Que nada comigo que seus problem O que giram, das miram, te levam, tá cagando Focando a pena e mamuno, tá giram com grana Claro que ele ganha foco Muita da da de abrigo Amigo deixa-o com menino It's grandita flow Amigo que mata quem tira amigo Amigo Ma de de menino Um gajo é richo Ami de de menino Um gajo de richo Sistema fudido Sistema bandido Obriga tchau mano De mundo é divina Começa de zero Me futa com coso Juga batata Me faz mil cosas Leva com gajo Com conto Que o sei que é mais justo que si Pa frente da boy Fakes da guy Na trepa da boy Nigga se achete pa modi de bra Com sa luta pa sai Na non é gente E c'ho mandi papai Na trepa unta trepa Fora ca swag Rapa pa xeque Passai de esceque Bravo nesse game E c'ho mandi king E baza de sou Como o que usa na ring Nah Não se para nesse track Focco a fake Desi puto Unta da de richo Sistema fudido Sistema bandido Obriga tchau mano Usa muda de vida Desi puto Unta da de richo Desi puto Unta da de richo